Vamos ver mais alguns exemplos de como encontrar domínios de funções. Digamos que temos uma função guia de x. Esta é a nossa definição de função. Diz-nos, se tivermos um objeto de x, a imagem guia de x será igual a 1 sobre a raiz quadrada de 6 menos... Deixem-me escrever isto um pouco mais arrumado. 1 sobre a raiz quadrada de 6 menos o valor absoluto, ou módulo, de x. Então, como habitualmente, parem este vídeo e verifiquem se conseguem descobrir qual é o domínio desta função. Baseado nesta definição de função, qual é o domínio de guia? Qual é o conjunto de todos os objetos para os quais esta função está definida? Ok, para pensar sobre todos os objetos que irão permitir que esta função esteja definida, poderá ser mais fácil indicar quando é que esta função não está definida. Bem, se dividirmos por zero, esta função não vai estar definida. Ou se tivermos a raiz quadrada de um número negativo. Então, se pensarem sobre isto, se o que tivermos debaixo do radical for zero ou negativo, se for zero ou negativo, se for zero, podem calcular a raiz de zero, será zero, mas depois irão dividir por zero, e isso não está definido. E, se o que tiverem debaixo do radical for negativo, bem, a raiz quadrada não está definida para um número negativo. Pelo menos a raiz quadrada mais usual que conhecem não está definida para um número negativo. Então, se 6 menos o valor absoluto de x for zero ou negativo, esta coisa não vai estar definida. Outra forma de pensarmos sobre isto é que estará definida, está definida se, está definida se, 6 menos, talvez possa escrever se e só se, por vezes as pessoas escrevem se e só se assim, se e só se, g está definida se e só se, esta é a forma matemática de dizer se e só se, 6 menos o valor absoluto de x é maior que zero, tem que ser positivo. Se for zero, temos de fazer a raiz quadrada de zero, que é zero, depois dividem por zero e não está definido. Se é menor que zero, então temos de tentar descobrir a raiz quadrada de um número negativo que também não está definido. Então, vamos ver. g está definida se e só se isto for verdade. Vamos ver. Podemos adicionar o valor absoluto de x em ambos os lados. Podemos adicionar o valor absoluto de x em ambos os lados. e depois isso dará que 6 é maior que o valor absoluto de x ou que o valor absoluto de x é menor que 6. Ou podemos dizer que, deixem-me escrever desta forma, o valor absoluto de x é menor que 6. Outra forma de dizer isso é que x terá que ser menor que 6 e maior que menos 6. Ou x está entre menos 6 e 6. Estas duas coisas são equivalentes. Se o valor absoluto de x é menor que 6, então x é maior que menos 6 e é menor que 6. Então, se quiséssemos escrever o domínio de forma mais precisa, com notação de conjuntos, poderíamos escrever. O domínio de g será o conjunto de todos os x que pertencem aos números reais, tais que menos 6 é menor que x, que é menor que 6. E acabamos. Vamos fazer outro. E este vai ser um pouco mais complicado, apenas para estimular, ok? Então, digamos que temos h de x é igual a... Tenho uma definição por ramos aqui. Digamos que é x mais 10 sobre x mais 10 vezes x menos 9 vezes x menos 5. Vezes x menos 5. E é isto se h de x é isto se x não for igual a 5. E é igual a... É igual a π se x for igual a 5. Mais uma vez, parem o vídeo. Pensem sobre isto. Qual é o domínio de h? Ou, outra forma de pensar sobre isto, quando é que a função h não está definida? Muito bem, vamos pensar sobre isto. O que faria a função h não estar definida? Então, se x é qualquer coisa diferente de 5, vamos nesta condição. Se for 5, vamos nesta condição. Nesta condição aqui. O que é que faria esta coisa não estar definida? Bom, a coisa mais óbvia é se dividirmos por zero. Então, quando é que vamos estar a dividir por zero? Então, se x é igual... Deixem-me escrever isto aqui. Então, vamos dividir por zero. Dividir por zero. Isto acontecerá se x é igual a 9. E isto também acontecerá se x é igual a menos 10. x é igual a menos 10. Agora, temos de ter cuidado. Isto aconteceria também, se isto aqui fosse a única definição, aconteceria também quando x é igual a 5. Mas lembrem-se, quando x é igual a 5, não olhamos para esta parte da definição por ramos. Olhamos para esta parte. Então, é verdade que aqui estaríamos a dividir por zero se x fosse igual a 5. Mas se x fosse igual a 5, não iriam sequer olhar para ali. Quando x é igual a 5, usa-se esta parte da definição. Então, dividimos por zero. Talvez deva escrever desta forma. divido por zero. Acho que podem dizer em cima, na condição de cima, ou melhor, no ramo de cima da definição. No ramo de cima, se x é igual a 9, x é igual a menos 10 ou... E é isso. Porque se x é igual a 5, não se aplica este ramo de cima. Se esta condição não estivesse aqui, então sim, poderiam também escrever x igual a 5. Agora, estamos quase a acabar. Mas alguns de vós podem dizer. Espera, espera. Será que posso simplificar isto? Tenho x mais 10 no numerador e x mais 10 no denominador. Posso simplificar isto e aquilo desaparece? E podiam. Mas se fizessem isso, estariam agora a criar a definição de uma função diferente. Porque se simplificarem isto, apenas dizem 1 sobre x menos 9, sobre x menos 9, vezes x menos 5. Agora, isto é uma função diferente. Esta nova função estaria definida para x igual a menos 10. Mas esta, como começamos, não está. Nesta, vão acabar com 0 sobre 0. Vão acabar com aquela forma indeterminada. Então, esta função, exatamente da forma como está escrita, não está definida quando x é igual a 9. Ou quando x é igual a menos 10. Mais uma vez, se quiserem escrever o domínio de forma mais precisa usando a notação de conjunto, o domínio será formado por todos os x que pertencem aos números reais, tal que x não seja igual a 9 e x não seja igual a menos 10. Qualquer outro número real x irá funcionar, incluindo 5. Se x for igual a 5, h de 5 será igual a π, porque se encontra nesta condição aqui. Ok, x é igual a 5. Então, consideramos aquele valor ali. Agora, se tiverem x igual a 9, vão dividir por 0. Se x for igual a menos 10, vão dividir por 0. Mas irá funcionar com qualquer outro valor. Então, aquele ali é o domínio. Então, se tiverem x igual a 9, vão dividir por 0.